E aí galera, tudo bom? Seguinte, estamos aqui com a película do painel TFT, da nossa motocicleta BMW. Vou mostrar pra vocês aqui a instalação e a perfeição do produto, beleza? Produto original, né? Original BMW, dois anos de garantia. Ele não altera o sensor que é cuscular da tela, que é o sensor de brilho, e claro também a proteção, que é a principal função dele. Ó, ele vem aqui dentro, vamos ter aqui a película, o plástico, a proteção. Só que antes, tem um passo a passo, que é a descontaminação da tela, que é pra justamente tirar toda a gordura e poeira. Tiramos aqui a película que vem de fábrica. São motos originais, zero, né? Zero KM. Pode mostrar que é zero, tá gente? É zero. Sem placa, tô entregando essa moto segunda-feira. Ó, 850 GS, qual é o modelo dessa? Essa daqui é uma Adventure Triple Black. Linda. Linda, linda, linda. Bom, vamos ter aqui o panozinho. Isopropírico, né, com álcool isopropírico. Exatamente. Exatamente. Então, vou descontaminar a peça. Qual a vantagem, Newton, de colocar uma película dessa? Cara, proteção da tela. Então, justamente, algumas pessoas terminam não lavando a moto da forma correta. E aí, quando vem com um pano inadequado, termina arranhando a tela. Fica com aquelas teias de aranha, como a gente fala. Sim. E também produtos corrosivos, como o pessoal conhece como limpa baú, bateu aqui, queima na hora. E a garantia não cobre, tá? Então, por isso que é a importância de colocar a película. Bom, então aqui agora, vou passar o panozinho, pra poder tirar, caso tenha excesso, do álcool o isopropílico, e temos aqui também o, eu chamo de pega-cisco. Isso. Legal, isso aí é pra tirar o resíduo mesmo, né? Exatamente. Tiro todo o cisco que tem aqui na tela. Agora, pego aqui a tela, tiro o plástico de proteção da parte de trás. É rígido, né? Bem, é uma película de vidro, né, cara? Uhum. Coloco aqui na posição certinha. E deixo, né, fazer o procedimento dele aí, pra justamente não ficar nenhuma bolha. Só depois é que você tira essa parte da frente. Só depois. Tá aí, gente. Como pode ver, dá uma chegadinha aqui, por favor. Mostra aqui na tela. Não toquei na tela, nem nada, mas pode ver que não ficou bolha, tá vendo? E eu vejo que ela faz uma aderência. Eu vi que ela começou a fazer uma aderência, gente, não entenda o que eu vou dizer. Automática, digamos assim. Você só encostou, ela começou a fazer uma aderência, inclusive pelas bordas. Eu vi que o centro começou a colar. E as bordas também. E as bordas também, deu pra perceber isso. Aí o que eu vou fazer? Na borda aqui, claro. Só pra poder fixar melhor. Só passa aqui o pano aqui, ó. Pode ver aqui, sai o restante das marcas da borda. Puxei. Vou lá. Aí, ó. E lembrando, não atrapalha a visualização. Não. E ela tem um... A tela, ela faz... Ela ajusta o brilho de acordo com a incidência do som, né? Exatamente. E ela não atrapalha nada. Então, essa película não atrapalha em nada. Tem pessoas que terminam colocando, né? O não original atrapalha um pouco. E aí, terminam colocando o original depois. Gasta duas vezes. Tá bom. Qual o valor de uma película dessa, Newton? 690 reais, dois anos de garantia. Valeu. Então, você aí que tá buscando uma película original pra sua BMW, aqui na House tem, né? Com certeza. E se você quiser comprar uma moto também, tem desconto aí pra uma película dessa? Eu vou apertar na sua mente, rapaz. Ô, rapaz. Tem desconto. Se o cabra comprar uma moto aqui... Comprando uma moto, a depender da negociação, ganha até de brinde. Eita! Olha o que será que você falou. Valeu, Newton. Obrigado, cara. Até mais. Valeu. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.brachicosepulveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. 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 Obrigado.